Oi gente, eu sou a Mari, a Thaís está filmando a gente, e é o seguinte, estou aqui hoje na Warner, na E3 2019, estou com o Martin, ele já apareceu em outros vídeos, nossa, acho que ele apareceu no Lego... Incríveis. Qual? Incríveis, incrível? Incríveis! É, em São Paulo, e eu estou aqui com ele para fazer uma pequena brincadeira, daquela de quem você beija, casa ou mata, e ele nunca brincou disso antes, e eu acho que vai ser bem engraçado. Explicando que ele é super fã de Star Wars. Ah, é verdade, e que eles estão, na verdade, anunciando o Lego novo deles, Skywalker Saga, que é o jogo que vai colocar os nove filmes dentro de um jogo só, com tudo que eles têm direito lá dentro. E pensando nisso, como ele é um grande fã de Star Wars, eu vou fazer essa brincadeira com ele. Então, vamos começar. Marri, kiss, or kill. Três nomes, um, você tem que escolher para cada coisa, ok? R2, D2, Marri. C3, só assim, você não quer saber, mas ok, C3, P1. Marri? Não, não, você não pode marri, você tem que matar alguém, você tem que marriar alguém e você tem que kiss alguém. Você pode me dizer todos os nomes? Sim, isso é o que eu quero saber. Ok, 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 eu só amo R2, D2, eu quero marriar ele, o que é que é isso? Mas nós temos o BB-8. BB-8, R2, D2 e C3, P1. Você tem que matar um deles? Sim, você tem que matar um deles. Sim, eu tenho que matar um deles. Ok, 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 então eu vou matar C3, P1. Sim, eu vou fazer o mesmo. Não, eu vou fazer o mesmo. Com mim, eu posso dizer o que? Sim, eu posso dizer o que? Por favor, você tem que matar um jogo, então eu vou matar ele porque nós podemos colocar eles juntos. Ah, fácil, eu vou marriar R2, D2, eu vou ficar com isso e eu vou casar BB-8. Porque ele pode tirar os dedos de cima. Sim, eu gosto de comer em cima. Sim, eu gosto de comer, não sei se é mais fácil, mas... Agora eu sei as regras, mas... Sim, Lady Organa, Padme e Rey. Sim, isso é mais difícil. Isso é mais difícil, ok. Você tem que matar alguém e ela não vai voltar. Ok, então eu vou escolher Padme para ir. Para ir? Para ir. Bom, nós sabemos o que acontece no filme, não é? Ok. Então, isso vai acontecer de qualquer forma, então vamos sair do caminho. Isso acontece. Eu vou marriar Leia, porque é onde tudo começou. Sim, ok. Isso é incrível. E qual foi a terceira? Rey. Você vai se casar Rey. Sim, eu vou se casar Rey. Sim, eu vou se casar Rey, então isso faz sentido. Sim, ok. Ok, next one. Anakin Skywalker, Luke Skywalker, Kylo Ren. Eu vou matar Kylo Ren, straight up. Ok. Mas ele não gosta dele, não gosta dele. Ele não gosta dele, não gosta dele. Episode 7. Rude. Ele não gosta dele. Marri Luke Skywalker. Eu acho. Porque ele é o bom, certo? Eu acho que eu tenho que assistir esse episódio. Ok. Você vai matar Kylo, vai marriar Luke e vai matar Anakin. Ok. Ok. Seis minhas opções, sim. Sim, certo! Sim, ok. Ok, a próxima. Yoda, Chiwi e Darth Maul. Ok, isso é fácil. Sim, eu vou matar Darth Maul. Sim, eu vou matar Darth Maul. Você é muito bom, certo? Sim, sim. Você vai matar todos os buracos. Sim, porque se eu fossem bem no mundo da República, eu seria o lado Jedi. Sim, eu vou matar Darth Maul. Porque, você sabe, essas decisões matter. Então, o Sith, sim, eles são fora. Ok. E o Yoda e o Chiwi? Hum... 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 Eu acho que eu quero marriar Chiwi. E só kiss Yoda. E não quero kiss Yoda. E só kiss Yoda. Porque é só uma vez, certo? Você não tem que kiss ele todos os dias. É isso. E eu acho que se eu ficar marriando com Yoda, ele não vai durar muito tempo. Ele não vai durar muito tempo. Ele vai ser um filho. Ele não vai durar muito tempo. Então, é só kiss. E ele é fofo. Não, o Chiwi é fofo, certo? Sim. Ele vai durar muito tempo. Ele vai durar muito tempo. Ele vai durar muito tempo. Sim. Então, a última vez. Obi-Wan. Han Solo. E Boba Fett. Hum... 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 casamos no solo. Ok, eu posso concordar, mas vamos concordar e concordar. Ok, então, terminamos esta parte, última parte, apenas uma pergunta, quem você preferiria beijar? Choose wisely. Jar Jar Binks, ou Jabba the Hood. Mas imagina como um cinema kiss, não é só um kiss, não é só um kiss, como um tombs e tudo, isso é o que eu estou falando. Não, não, Jar Jar Binks e Jabba the Hood, que é tudo. Jar Jar Binks, sim, nós fazemos isso na água e não podemos nos ver, mas não podemos nos ver, mas não podemos nos ver, se eu escolhemos o Jabba, talvez ele tenha a melhor ideia, mas eu não quero fazer isso. Você coloca-se em cadeia e tudo isso? Ok, eu não estou aqui para isso agora, o deserto é muito frio para mim. Ok, pelo menos Jar Jar é tipo, ok, vamos ver a próxima vez, quando a gente se diz, ele diz, olha, 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 olha. Ok, Martin, muito obrigado por seu tempo, obrigado por acreditarem com essa coisa e tudo isso, ok? Não, não é todo mundo que acreditará com isso, então, obrigado muito de novo, obrigado por nos conviver. E aí, galera, agora a gente está aqui ansioso para jogar o novo jogo de LEGO Star Wars Skywalker Saga, a gente viu, inclusive foi o Martin, que fez uma apresentação super entusiasmado, super animado, a gente ficou bem feliz, a gente conseguiu ver bastante coisa do jogo e assim que ele lançar, a gente faz MP para vocês no canal. Beijo, tchau! Bye!